O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa prendeu mais um cara, mais uma pessoa suspeita de envolvimento no assassinato do empresário Antônio Francisco dos Santos Souza. O crime ocorreu em 1º de abril em Teresina, ao vivo, falar com o repórter Chico Filho. O negócio tá se desdobrando aí, né Chico? Boa tarde, por favor, as informações. Boa tarde mais uma vez, Beto. Boa tarde pra você que chega agora aqui no Balanço Geral ao meio-dia. Falamos ao vivo aqui do DHPP em Teresina, Beto. Com exclusividade, em primeira mão, aliás, em primeiríssima mão, a gente traz agora pra você imagens do momento em que o Jandeilson Rocha Ferreira, ele foi retirado aqui da sede do DHPP e foi levado pela equipe do delegado de Vanilson Sena para procedimentos neste tipo de situação, Beto. De acordo com informações que foram repassadas pelo próprio delegado, esse rapaz, o Jandeilson Rocha Ferreira, foi a pessoa quem pegou o empresário lá no estabelecimento Balde Azul, na região norte, ainda desacordado, colocou a vítima dentro da caminhonete de propriedade da vítima e levou o empresário Antônio Francisco dos Santos Souza, de 50 anos, para o local onde depois ele foi encontrado morto e sem roupas, Beto e amigo telespectador. Você acompanha imagens em primeira mão e agora a gente vai acompanhar o que disse o delegado de Vanilson Sena, que é o presidente do inquérito em relação a este caso. No ar, por favor. O delegado, esse rapaz estaria envolvido então na morte do empresário que foi encontrado morto de espírito. Exatamente, no caso do empresário Antônio Francisco, do Balde Azul, a gente conseguiu realizar mais uma prisão, faltam dois. No caso, é a sexta pessoa no envolvimento da morte? Exatamente, ela é a quinta, a quinta pessoa. Teve uma que foi presa, mas a gente, no transcurso da investigação, não encontrou indícios. Ela entrou como testemunha. O senhor poderia relatar para a gente qual seria a participação dele no caso? Ele colocou a vítima desacordada dentro da Hilux no interior do estabelecimento Balde Azul. Os indícios também apontam que ele levou a vítima, junto com mais duas pessoas, até o local onde a vítima foi morta. Ele nega ou ele assume? Ele confirma parcialmente. Ele fala que só colocou a vítima desacordada dentro da Hilux no interior do Balde Azul. Delegado, muito obrigado pelas informações. Está aqui, vai ser agora levado onde o restante do procedimento vai dar a continuidade. Quinta pessoa que está sendo presa, no caso, do empresário que foi encontrado morto e despido na região rural leste da capital Terezina. Beto e amigo telespectador, a pessoa em que o delegado de Ivanilson se referiu, que foi apenas ouvida e liberada, seria uma faxineira do estabelecimento. Ela foi trazida aqui para o DHPP no mesmo dia em que o pai de santo, o pai Anderson, que teria recebido o valor de 5 mil reais, onde ele foi procurado por outras duas mulheres, donas do estabelecimento, que foram presas, acusadas de retirar o valor de 90 mil reais das contas do empresário antes dele ser morto. Elas procuraram o pai de santo, pedindo uma proteção espiritual para que não acontecesse nada com elas em relação ao crime que cometeram. A faxineira também foi conduzida para cá na época e foi liberada após esclarecimentos. Beto e amigo telespectador, mais informações sobre este e outros assuntos, você acompanha acessando o portal de notícias, a 10mais.com, e também na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, meio-dia, com você Beto Rigo. Rapaz, que coisa, hein? Cada dia mais aparece aí mais suspeitos envolvidos aí nesse crime. Coisa do capiroto, hein?